E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, gente, no segundo trimestre da gestação. Hoje eu tô aqui nesse cômodo que vocês nunca viram no apartamento, é o quarto de hóspedes, na verdade, quarto de visita, né? Que vai ser transformado também em escritório. Contei toda essa história aí, toda essa aventura, no vídeo que eu mostrei o projeto do quarto do bebê. Também vou deixar o card aqui pra vocês clicarem, vocês perguntaram super lá, mas não tem armário, não sei o que, enfim. Quem assistir vai saber o que eu tô falando, mas, gente, esse quarto aqui também tem armário, enfim. Senção pra outro vídeo. Mas vim contar um pouco sobre a minha experiência, né, na gestação no segundo trimestre, nos meses do terceiro ao sexto mês. Hoje, esse dia que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, eu estou entrando no sexto mês. Gente, impressionante como passa rápido. Se eu parar pra pensar assim, que é o terceiro trimestre, dá um pouco de medinho. Mas, não medinho, mas deixa tipo assim, caraca, já chegou, não sei o que. Enfim, mas eu tô super animada. E eu ouvi muita gente falando que o segundo trimestre da gestação era meio que a lua de mel, que era uma fase maravilhosa, que era pra eu curtir, que o cabelo ficava incrível, que as unhas ficavam maravilhosas. E assim, esses dois pontos realmente aconteceu comigo. Primeiro que assim, quando eu virei o terceiro pro quarto mês, cara, melhorou tudo pra mim de ruim que tava acontecendo no primeiro trimestre. No sentido dos enjôos, do cansaço, do mal-estar, dessa coisa meio que, tipo, deixa você meio... Ai, de mau humor, sabe? Aquela irritação e tal. Tudo isso passou. Algumas outras coisas melhoraram, como a surdez e tal, uns aspectos meio estranhos. Dor de dente melhorou também. Ótimo, maravilhoso. E realmente eu acho que eu vivi três meses plena, assim. Amando, minha barriga crescendo um pouquinho cada dia, não sei o quê. Tipo, curtindo tudo. Comendo super bem, fazendo minha ginástica em casa, né? Porque a gente não tá podendo fazer nada na rua e tudo mais. Mas assim, me sentindo bem, ativa, gravando, fazendo minhas coisas e tal. Ótima. Tirando, lógico, algumas coisas que são pertinentes à gestação, né? Normal. A barriga crescer, normal. Um pouco de inchaço. Então eu comecei a fazer drenagem, né? Uma vez na semana. E assim, eu nunca tive muita retenção de líquido, gente. Mas agora eu tô tendo muito. Isso é impressionante. Tô começando até agora, que tá ficando mais pra frente, né? Começar a fazer duas vezes na semana. Não sei. Vou ver ainda, vou avaliar isso. Mas o sentido do bem-estar e tal, isso tudo melhorou muito. Eu não tive enxaqueca. Eu sou hipertensa, minha pressão tá super controlada. Tá tudo muito bem. Comecei a sentir o bebê mexer. Então, isso foi muito louco. Porque, tipo assim, com 16... Dizem que entre 16 e 20 semanas o bebê começa a mexer, né? Eu comecei a sentir mesmo, assim... Eu acho que eu já sentia. Mas eu não sabia se era. Parecia meio gases, meio... Uma dor de barriga. Sabe quando você toma um laxante? Gente, eu já tomei muito laxante na minha vida. Não por questões estéticas, mas realmente por problemas intencionais. E aí eu achava que parecia a mesma sensação. Mas não tinha dor de barriga. E aí eu nunca associei isso ao sentir o bebê mexer. Aí eu lia muitas coisas falando, ah, mães que já têm filhos sentem bem antes e tal. Eu falava, ah, de repente é e tal. Mas não era uma sensação, tipo, um chute, sabe? E aí quando chegou mais ou menos na décima nona pra vigésima semana, foi quando eu realmente, tipo... Ah! O bebê tá mexendo. E, tipo, foi... A noite. Eu senti deitada no sofá, assim, sempre ao longo do dia eu não percebia muito, não. Só se eu estivesse sentada, trabalhando, tipo, no escritório, não sei o que. E aí eu meio que sentia umas coisas e tal. Mas, assim, quando eu deitava, que eu sentia mesmo ele se mexer. E, assim, bem perto do umbigo, sabe? Aí eu achei muito louco e tal, não sei o que. Mas, pra ser muito honesta, eu não consegui criar imediatamente essa conexão que muitas mães relatam. E eu acho super legal, como também acho super normal quem não consegue. Porque, gente, eu tô super feliz de ter um bebê, de tá carregando um bebê, tipo, de estar saudável, do bebê também estar saudável. Mas não tá sendo instantâneo pra mim aquela coisa assim, tipo... Ai, meu bebê e tal, conversar com ele e tal. Não tá sendo, assim, espontâneo pra mim, sabe? Mas, assim, quando eu vou tomar banho, aí eu, tipo, vou passar um creme, aí eu faço um carinho e tal. Ou, à noite, quando eu deito, aí ele começa a se mexer, meio que, tipo, eu dou uma mexidinha. Aí eu provoco ele, assim, tipo, sabe? Aí o marido não faz isso, mas eu fico... Pra ver se ele mexe, sabe? E, às vezes, ele responde, às vezes, não. É sempre assim, né? Na hora que você tá olhando, não acontece nada. Aí na hora que você para, ele começa a se mexer, né? Começa a sambar lá dentro. Mas, tudo certo. Então, assim, tenho toda essa sensação, essa coisa maravilhosa, essa coisa legal de estar carregando um bebê, do amor e tal, que eu sou o tipo de pessoa... Que tem muito isso, né, gente? É muito da personalidade de cada um. Eu sou o tipo de pessoa que eu demonstro o meu amor, o meu cuidado, o meu zelo pelo outro de uma forma diferente do que demonstrações de afeto. Quer dizer, afeto é porque envolve afetividade e cuidado. Mas, é mais por atitudes, por fazer, por agir, sabe? Por, sei lá, montar uma mesa do café da manhã, pensar no jantar que eu fazer pra pessoa. Tudo legal da comida, né? Mas, não, nem sempre. Mas, me preocupar com... Sei lá, me preocupar com a pessoa, sabe? Querer o bem-estar da pessoa, mas não necessariamente, tipo, dar beijo todo dia, abraçar, beijar muito. Eu acho que, na verdade, quando o bebê nascer, eu vou ficar assim com ele. Porque eu tenho certeza, gente, que eu vou ser mãe babona. Isso aí eu já sei. Eu já sei, eu já sei. Eu não vou nem ficar fazendo, tipo, blasé, não, sabe? Aquelas... Vocês vão até achar estranho, né? Mas, quando vocês vêm com meus cachorros, vocês vão ver eu bem pior com o bebê. Porque eu acho que é da minha natureza isso, dessa relação com criança. Eu amo criança. Sempre quis ter filho. Não falava sobre... Já falei em outros vídeos. Porque não era o meu momento. Mas, assim, eu sempre gostei muito de criança. Sempre tive muito com as crianças do meu condomínio. As filhas dos amigos da minha mãe. Sempre cuidei. Sempre ajudei. Sempre me fazia aula particular. Sempre tive muito contato com criança, que eu gosto. Então, assim, isso daí eu tenho certeza que eu não vou morder a língua. Porque eu já estou falando desde agora que eu serei uma mãe muito agarrada na criança. Com certeza. Mas, enfim, gente, eu estou fugindo do foco. Então, assim, esses três meses, né? Do quarto ao sexto mês. Foi muito bom. Foi muito legal. Da mesma maneira que eu percebi do terceiro para o quarto mês. Uma virada de chave, assim, bizarra em algumas coisas. Eu estou percebendo já para a virada para o sexto mês. A barriga que, tipo, do nada apareceu bem grande. Assim, bem grande para o que estava. Porque estava super disfarçando ainda. Às vezes a pessoa podia achar que eu não estava grávida. Eu sei, mas, assim, a pessoa olhando achava que eu não estava grávida. E agora, de lado, assim, já não dá para disfarçar, sabe? Eu estou, tipo, bem grávida. E eu estou achando o máximo. Sinceramente, eu estou adorando. Estou curtindo muito. Ainda me sinto muito disposta. Essa coisa do processo como um todo. De, tipo, disposição tranquilo. Muita gente perguntou se eu tinha sono e tal. Eu tive nos três primeiros meses. Mas nos outros três, nesse segundo trimestre. Muito administrável. Já está mudando. Vamos fazer um vídeo depois do terceiro trimestre. Que eu conto tudo. Mas, assim, não fiquei cansada. Continuei fazendo minhas coisas super ativa e tal. Comecei a sentir o bebê mexer. A coisa da surdez voltou a aparecer agora no final. Então, tem dias que, tipo, eu estou meio absurda. Estou ouvindo em eco umas coisas estranhas. Mas o que eu acho que mudou mesmo foi a questão física, né? Por exemplo, um pouco mais de falta de ar. Porque a gente vai ficando mais pesada, né? Então, eu acho que eu tenho sentido um pouco mais de falta de ar. A barriga um pouco mais pesada. Mas isso realmente dá décimo oitava para a vigésima segunda semana. Porque a vigésima segunda semana é a entrada no sexto mês. Fez 22 semanas, configura sexto mês. Que significa o terceiro trimestre. Que você entrou no terceiro trimestre. Então, eu sinto essas mudanças bem significativas aí. No final do quinto mês. Entendeu? Nas duas últimas semanas, realmente, é o que eu sinto mais mudanças significativas. Sabe? De, tipo, me sentir mais pesada. Com falta de ar. A barriga crescer mais rápido. E eu lembro, no meu exame morfológico, que o Rafa perguntou para a médica. Ai, com quantos meses vai dar para perceber mesmo que ela está grávida? E a médica falou, 20 semanas. 20 semanas já vai dar para ver que tem uma barriga ali. E agora, com 22, eu falo. Procede real. Porque com 20, eu botava uma blusinha mais justa via. Mas agora, com 22, gente. Qualquer roupa, dá para ver minha barriga. E, o que mais? Assim, eu acho que, realmente, eu passei esses três últimos meses do segundo trimestre bem pra caramba. Foi muito bom. Eu acho que eu vivi, realmente, uma lua de mel da gestação. Minhas unhas estavam incríveis. Elas, assim, ainda estão fortes. Mas, como a gente não está fazendo ruim, né? Não está podendo no salão fazer nada. Eu sinto que elas não estão tão bonitas como poderiam estar. Mas, elas estão bem firmes, bem fortes. Quebrou uma ou outra por coisas. Você vai fazer coisa na casa e tal. E aí, eu lixei curtinho. Mas, assim, eu vejo que elas não têm aquelas manchinhas brancas. Sabe quando a unha está bonita? O cabelo também. Agora, está meio sujo, né, gente? Vocês sabem que eu não minto. Está meio sujinho aqui. Mas, assim, o cabelo está brilhoso. As pessoas estão comentando super como me vêem no Instagram. Nossa, né? Seu cabelo está lindo. O que você fez? Tipo, nada. Realmente, é... Eu acho que são os hormônios da gestação. Ele está com mais volume. Ele cresceu. Então, essas coisas positivas que muita gente falou, realmente, aconteceu comigo. O cabelo... A pele. A pele, assim, as espinhas diminuíram bastante. Assim, diminuíram não. Sumiram. Graças a Deus. Porque eu acho que eu tinha contado pra vocês, né? Que eu comecei a ter espinha. E toda semana eu tinha uma espinha. E eu não fui uma adolescente com espinha. Nunca tive espinha, assim. Era muito raro ter uma espinha. Às vezes, era uma espinha interna dentro do nariz, sabe? Eu nunca fui uma adolescente, uma mulher que tivesse muita espinha. E na gestação, nos primeiros meses, eu tinha algumas, né? Toda hora aparecia uma, tal. Meio coisa, meio chatinha, assim. Mas nada também que me incomodasse, né? Natural. E agora, assim... Zero espinhas nesses três meses do segundo trimestre. Zero espinhas. Pele boa. Nem pele seca também não tive. Unhas fortes. Cabelo volumoso. Cabelo brilhoso. Bem-estar. Ativa. Enérgica. O que mais? Animada. E eu acho que é isso, né, gente? Eu acho... O que eu tenho percebido, mais do que o que eu acho... A opinião de vocês é muito importante pra mim, né? Quando eu venho me abrir e falo algumas coisas... E vocês respondem ou se identificam e tudo mais... Isso, pra mim, tem uma relevância muito legal, assim. Muito significativa. Porque as pessoas se identificarem com o que eu tô passando... Não é que é uma coisa que, tipo... Ratifica o que acontece. Não. Mas é que você vê que tem uma certa... Uma comunidade, um grupo que... Poxa, tá achando incrível você compartilhar essas coisas. Porque, às vezes, são faladas de outras formas. Ou outras mulheres compartilhando de outras formas. E aí, parece que fica... Né? Que só existe aquele segmento ali. Todas aquelas mudanças ali. Como eu tenho acompanhado várias influenciadoras grávidas, né? Vocês devem ver várias também. E... Caramba, eu vejo umas que estão sofrendo tanto, sabe? Que tem muita azia desde o início. Que tem muito mal-estar. Que vomitam. Que não conseguem comer. Eu falo, gente, que bênção, sabe? Porque, realmente, pra mim, tá sendo muito legal. Tô anotando tudo aqui pra falar pra vocês do terceiro trimestre. Que eu já tô vendo algumas mudanças consideráveis. Realmente, no fisiológico, assim. Do... Não só uma questão visual. Mas, assim. De sentir, né? Do físico mesmo. Do processo. Já posso anotar tudo isso. Porque eu acho que a gente vai ter muita coisa pra contar. Pra compartilhar aqui com vocês sobre o terceiro trimestre. Mas, é isso, gente. Um vídeo rapidinho. Bate-papo, assim. Super descontraído. Vim aqui, sentei. Falei, vou falar com a galera. Quero conversar com eles. Quero contar sobre isso. Acho que eles estão curiosos. Porque eu falei do primeiro trimestre. Falei as mudanças que ninguém conta. E que aconteceram comigo. Muita gente gostou. E agora, resolvi vir contar também. Um pouco desses três meses. De muita alegria, felicidade e bem-estar. Que eu realmente passei gerando, gestando, né? Este bebezinho. Que ainda não tem nome. Porém, já dei alguns spoilers lá no Instagram. Das possibilidades. Mas, aqui, ainda estamos com muita dúvida. De qual será o nome desse bebê, gente. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês estejam gostando. Dos conteúdos aqui do canal. Sobre maternidade. Estou tentando liberar pelo menos um vídeo. Uma vez por semana. Porque eu estou me sentindo à vontade. Para falar sobre isso. Em maio, eu estou preparando. Uma novidade muito legal para vocês. Que eu espero que vocês amem. Que vai ser um negócio bem legal. E é isso aí, gente. Mandem sugestões. Comentem aqui. Ideias. Compartilhem também as experiências de vocês. Eu leio tudo. Tento responder o máximo possível. Mas, curtam esse vídeo. Compartilhem com outras mamães. E outras gestantes. Vão aumentar aqui nessa comunidade. Trazer uma galera nova. Para compartilhar experiências. Mandem sugestões também de pautas. Que vocês querem ver. De gastronomia. De receitas. De ideias. A gente está trabalhando nos conteúdos também. Bem especiais nesse sentido. Se inscrevam no canal. Ativem a notificação. Para saber quando sair vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Fui! E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.